Quando eu era menino, a minha mãe sempre dizia Eu tinha que dar valor, pra tudo que ela fazia Mas o tempo foi passando, isso de mim não saia Foi no dia especial, eu fui embora pra polícia Olha mamãe, hoje eu tô aqui Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim Carrego no meu peito o cibro estadual Seu filho se tornou um policial Olha mamãe, hoje eu tô aqui Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim Carrego no meu peito o cibro estadual Seu filho se tornou um policial Pois pode preparar meu brevê de metal É o décimo quinto turno de moral Pois pode preparar meu brevê de metal É o C.F.A.P. tudo de grau É o C.F.A.P. ganha feito de moral Eu tenho uma mania que já é tradição De nunca me entregar, de nunca ir ao chão É o C.F.A.P. Esse é o C.F.A.P. Esse é o C.F.A.P. 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 Eu ralei tanto que quase perde meu coro Mas não foi mal Você não vê No final do curso eu terei o meu bebê Lê, 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 lê Aluno quer usar o camuflado com o bebê Lê, 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 lê Aluno quer usar o camuflado com o bebê Agora é nossa vez Agora é nossa vez Você que arrancou meu coro Chega ao final do curso Chega ao final do curso Eu quero meu brevê de ouro Oi, pode preparar meu brevê de metal Oi, pode preparar meu brevê de metal P.V.G.R.M.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R E o...